Tati Saki Me solta que eu sei o que eu faço Pode provar um pedaço Mas não vecia beber Tem outro depois de você E eu vou te dar um esculacho Jogando pra cima e pra baixo Duvido tu não se envolver Pra ti é game over Eu sou bagunça que ninguém arruma No meu castelo não tem rei Eu que mando no play Sem mergulhar na minha loucura Mas não se acostuma Se não for bom não tem replay Então aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Tenta Então aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta Quero ver se você me aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta Maricela na cara Ela jogar na cara Sim é bom demais Linda demais Não tem igual Muito linda Muito chata Mas na cama é bom demais Linda demais Eu sou bagunça que ninguém arruma No meu castelo não tem rei É o que mando no play Vem mergulhar na minha loucura Mas não se acostuma Se não for bom não tem replay Então aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Tenta, então aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Tenta Maricela na cara, ela joga na cara Assim é bom demais, linda demais Não tem gosto, muito linda, muito chata Mas na cama é bom demais, linda demais Pode quando você senta Joga em câmera lenta Vem cá, gente tá aqui, preta aguenta Pode quando você senta Joga em câmera lenta Vem aqui, gente tá aqui, preta aguenta